Que bem-vindos e sejam muito bem-vindos finalmente à corrida em Xangai, China, no Circuito Internacional de Xangai. Conseguimos fazer o nono melhor tempo, eu subi a dificuldade no episódio passado, já estamos em difícil e vamos ver como é que o Rickson se vai safar. Este é um episódio comprometido, vocês já sabem, por cada fim de semana baseia-se em 3 episódios no canal. Primeiro episódio, temos o primeiro dia de treinos, segundo episódio, segundo dia de treinos. Ambos os episódios para cumprir treinos e para fazer melhorias no carro. Terceiro episódio, corrida. Bora, let's go, vamos arrancar e vamos ver como é que o Rickson se vai safar. Bom, espera bem, é com o pulante do Lugos. Carasso, olha os Mercedes. Décimo quarto, o Albon, um colega da equipa. Bom, vocês óculos, vamos ver como é que a gente se faz safar. Vamos ver como é que isto vai arrancar e o que é que vai dar. Ui, espera, espera, espera. Acho que você está satisfeito. Desse lado, Zé, likes é maravilhosa. Foi um ótimo treino de classificação para você. Vai levar esse ímpeto para a corrida? Bom, a corrida está muito bem nesta pista, vamos conseguir manter um bom desempenho na corrida. Temos uma estratégia ótima que vai nos render bons pontos. Essa é a ideia. Fiquem de olho em mim amanhã e vocês vão ver. Vamos ver o que é que vai dar. Você espera poder resolver seus problemas de confiabilidade antes da classificação? Estamos trabalhando o mais rápido que podemos, mas temos os nossos limites. Espero que sim, o carro não deveria estar desgastando nesta... É sim, bora. Toro Rosso, reputação diminuída. Obrigada pelo seu tempo. Boa, amor. Um abraço para ti. Quando quiseres uma WhatsApp, é só dás o toque, está bem? Bora, Zé, let's go. Vamos para o dia da corrida. Se eu bem me lembro, eu ativei uma cena que é a volta de rápida. Olha, consegui a qualificação concluída e a posição da qualificação. O nosso amigo não conseguiu. Está a perder a pontos vistos. Vamos nos tornar o primeiro piloto da equipa, como é lógico, né? Bom, bora. Vamos para aqui. Comando, ajuda-me lá um bocadinho, comando, por favor, velho. Eu acho que isto vai dar cabo da gravação, mas que liso. Bom, deixa-me lá ver o que é que o Jeff diz. Antes da corrida, certo. Nos preparamos o máximo possível. O resto é com você. Vá lá e faça o que você sabe fazer melhor. Vamos monitorar os dados perto das boxes, como sempre. Se precisar de alguma informação específica, é só usar o botão de rádio. Ok, já me pediram vocês para usar o botão de rádio. Ainda não vai ser desta. Ok, amiguinhos? Vamos deixar isso para uma próxima prova. Botão de rádio. Pá, eu posso lhe dar ordens aos gajos. Só que eu não vou conseguir estar a dar ordens pela rádio. E ao mesmo tempo conduzir. E ao mesmo tempo ver DRS. Eu acho que vou me embrulhar todo, mas pode ser só isso. Chegou a hora de descobrir o piloto que vai conseguir vencer o grande prêmio da China aqui em Xangai. O Circuito Internacional de Xangai é um percurso emocionante de alta velocidade com 16 curvas. As curvas 1 e 2, longas e progressivamente fechadas, testam a paciência do piloto. E o local plano e aberto ao clima testa sua habilidade em caso de vento transversal. Duas zonas de DRS estão disponíveis para auxiliar as ultrapassagens. Na curva 1 e ao final da reta oposta quilométrica com a entrada da curva 14. A minha pergunta é, será que valeu para ele usar o ERS juntamente com o DRS? Acho que sim. Ao meu lado, mais uma vez para cumprir a corrida de hoje está o grande Anthony Davidson. Vamos falar rapidamente sobre o Lando Norris. Ele é um piloto relativamente novo em um esporte com uma curva de aprendizado grande que não abre margem para erros. Isso já acabou com a carreira de muitos pilotos jovens. Porque o salto para a Fórmula 1 acaba sendo demais para eles. Por sorte, neste caso, acho que ele está indo bem. E o risco que a equipe corre ao fazer uma contratação dessas começa a compensar. É hora de dar uma olhada no grid de hoje. Belo trabalho ontem do Valtteri Bottas. O finlandês larga na pole. E Lewis Hamilton completa a primeira fila. Percorrendo o restante do grid, temos Vettel, Verstappen, Charles Leclerc e Gasly. Ricardo, Hulkenberg, Magnussen e Roman Grosjean. Lewis, Norris, Lucas Weber e Albon. Raikkonen, Pérez, Devon Butler e George Russell. Strauss e Robert Kubica ocupa o último lugar do grid. Logo as luzes vão se apagar. É hora de irmos para... Espero bem não fazer bosta na traseira dos outros, que é o que tu mais fazes, Rick. Mas pronto, vamos ver. Vamos ver, Rick, vamos ver. Agora que conseguimos alguns pontos, vamos continuar dessa forma e tentar outra chegada entre os dez primeiros. Que engraçado que tu és, meu cara. Passe por todas as marchas se puder. Precisamos garantir que está tudo ok antes da largada. Queremos elevar a temperatura dos pneus e dos freios. Mas precisamos bater o motor frio. Então não aumente muito a rotação. Acho que fizemos merda, não é? Ah, vira, volante! Está com aquela merda, vocês. É pá, dá-me vontade de partir isto, é. Vujú. Dá-me vontade de partir isto, é. Mas eles não vão passar como é lógico, não é? Ei, eu não sei porquê que faz isto. Não sei porquê que faz isto, meu. Ah pá! Foi no episódio passado, é neste. Porque isto, tipo, está tudo certo, percebem? Eu agora venho aqui, faço isto, deixo tudo na mesma, saio, e o comando já vai dizer, és o maior. Bom, já está a hora. Viram? Não percebo. Bora. Vou mostrar a eles como é que é. A minha pergunta é, eu vou ter que parar no meu sítio certo? Então, e se eu não parar no sítio certo? Não acho que fizeste merda em por isto, não, rico? Não. 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 É como eles fazem, é? Então não faças é merda, rico, é só isto que eu te peço. O que é que aconteceu? Ah, é o automatico. Poxa, estava a ver. Estava a ver, Zez. Estava a ver. Acho eu. Fique de frente das luzes. A sequência de largada vai começar assim que o grid se for. Vambora, Zez, agora é o tudo a dar. Doa, rico. Já dá bacana. Já foste ultrapassado por uma carrada deles. É. Pique. 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 É. Dá-lhe a idade, não era? O curtinho já patindares, caralho. Ih, caraças, o que é que eu meti aqui nesta merda? Há-se putida aí, já fiz merda, acho que. Já nem sei onde é que estava, para ver se é sincero. Como é que estava o combustível? Meu irmão não tem feito merda, Zé. O começo foi ok, agora fique alerta para as ameaças ao redor. Só concentrado, amiguinho. Só concentrado. E é cagando tudo aqui. É cagando tudo aqui. Será? Não. Conseguimos, não? Boa, Henrique. Vai, Henrique, já temos uma oposiçãozinha. Estamos quase na hora da troca de pneus, você vai usar os médios. Parece que está nublado, né, amiguinho? Parece que está nublado, né? Parece que está nublado, né? É... 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 Será que está aí, não dá nem? E daí não se tive de alcançar. Difícil, né? Olha, o gajo fechou-me completamente, pensando que eles não têm eviso que eu estou do lado direito por dentro. Vamos embora com uma pinta do que caralho vocês acham. Vamos embora com uma pinta do que caralho. Vamos embora com uma pinta do que caralho vocês acham que eu estou do lado direito por dentro do que caralho vocês acham que eu estou do lado direito. Paramos na próxima, ok amiguinhos? Paramos na pinta do que caralho vocês acham que eu estou do lado direito por dentro do que caralho vocês acham que eu estou do lado direito. Paramos na pinta do que caralho vocês acham que eu estou do lado direito. Paramos na pinta do que caralho vocês acham que eu estou do lado direito por dentro do que caralho vocês acham que eu estou do lado direito. Paramos na pinta do que caralho vocês acham que eu estou do lado direito por dentro do que caralho vocês acham que eu estou do lado direito. Paramos na pinta do que caralho vocês acham que eu estou do lado direito. Mas não está a correr muito bem. Se não aumentámos a dificuldade já era de esperar. Por isso ter parado na volta anterior no que tinha sido mau mesmo. Mas houve malta que não parou no que é positivo. Mas houve malta que não parou no que é positivo. Você estará corrido quando sair dos boxes. Vai agora. Essa foi a última parada. Não temos mais paradas programadas. Tentar a mesma estratégia que no episódio passado. Mas não está. Até a décima volta. Até esgotar o RS. Ok? Até o esgotar. Até o esgotar. Queremos mais caro que tu, Raikon. ou tu estás a poupar não sei dois, duas, uma depois chega aqui esta e por mim eles vão-se embora ver o que tal vais fazer merda rico, eu vou contigo vais fazer merda uma ultrapassagem muito arriscada na minha opinião uma ultrapassagem muito arriscada Alexander vai entrar nos boxes deixa eu entrar velho era só mais um bocadinho vou viajar cedo demais o travão ainda não temos um segundo dos gatos da freia devemos começar a poupar combustível mistura um, mistura um e não conseguimos entrar à frente do nosso companheiro de equipa caralços mas vou-te mamar podes ter a certeza que vou-te mamar mas não é boa vamos lá Que coisa que isso foi embora que eu não consegui compreender? É sempre aqui. Agora é estranho. Certo. Precisamos acumular mais energia. Diminua o RS. Eu acho que é da... Está liberada. Bandeira verde. Sorry, Zez. Foda-se jeito. Será que eu vou receber penalização? Será que eu vou receber penalização? E os meus são de frente. A diferença entre você e o carro à frente é de menos de um segundo. Vamos tentar ultrapassar a gente na zona do DRS. Não tem diferença, acho eu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Restam 5 voltas de combustível. Destes-me muito bem, mas devias ter travado como deve ser, não era rico? 5 voltas de combustível. Eu acho que caguei tudo. É a impressão minha. Será? Eu acho que dá para mamarmos pelo menos o Pérez. Mas pronto. Já faz mais sentido o meu carro encaixar nestas posições. Digam-me vocês. Apesar de vocês notarem que eu não estive muito bem nesta pista. Eu próprio tenho consciência disso. E aí E aí Vamos ver se eu vou acabar isto. Nem sei, Zéja. Não dá. Vamos ver o que é que vai dar, menino. Décimo quarto. Caralho, estes pneus não agarram tanto, meu. O gajo não está travado tão bem como eu gostaria. O que é que é que é que é que é que eu faço com os pneus, velho? Olha, o Sebastián Vental está fora da sessão. Vamos ganhar mais um posição, é isso? Mas a posição da 13 é a do azar. Vamos ter que fazer qualquer coisa melhor. Bom, é poupares. Bandeira amarela. Mas o mas outras voltas fazes volta rápido. Bandeira amarela não pode ultrapassar ninguém, acho eu, homem. Já está a bandeira verde. Bora. Nós vamos embora aqui sempre Eu aqui só vou usar a DRS Não sei se a gente vai Conseguir o Devon Butler e o Perez Eu gostava Mas vou-se a picar Pode ser que ele faça o merda Olha o Butler E as Perez também vai Vocês pensam o que? O Perez também vai O Perez é O Perez é O Perez é Eles aqui vão sempre em barco Não perguntei porquê A carga da bateria está alta Vamos acionar o ERS Para aumentar o ritmo Graças o sol abriu Viram? Brutal Isto dá-se a menos de um segundo Difícil Estou atrapalhando a distância na Bafocker Mas estamos a dar bem agora A distância do companheiro de equipe Atrás de você é de 3,9 segundos Vou ter que fazer muito bem tudo agora Restam duas voltas de combustível Vem Rick Agora é só manter E não abriste para o gajo E não abriste para o gajo É só manter Vem Rick Opa E vais fazer volta rápida Nas próximas duas Ele aqui tem a DRS Quebra Calma Não está nada perdido Não está nada perdido Está nada perdido As condições dos pneus parecem ótimas Aviso se você sentir muita falta de aderência Pai eu já estou a perder um bocadinho a aderência Já noto Mas não voava Mas agora como devemos calcular Pai eu acho que vou Eu vou optar por guardar isto Para a última volta Eu vou utilizar as duas longas da DRS E vou fazer ali volta rápida Só precisa estar mais perto dele Certo Rick Nota-se mesmo carras corregasas Não dá Rick Isto vais ter que lhe dar assim Se não já foste Cagámos tudo Cagámos tudo Pai é a seras Arriscámos Fizemos merda Podiais-te conduzir de uma forma mais perdente Ias atrás do gajo E na última reta Nas últimas voltas Davas a volta ao gajo Cagámos tudo Tem combustível para apenas uma volta. Tem a inundar o combustível. Vamos ter que comprar combustível ainda para chegar. Esta é a sua última volta. Última volta da corrida. Bom, vamos tentar não cagar mais nada. E o carro está a fugir para caralho. Está tão bem feito o jogo. Está a fugir o carro. Devia ter tentado fazer mais uma volta com os outros pneus. Está a fugir mesmo, é meu. Espero bem não perder mais posição nenhuma. Mas o carro está mesmo a fugir, é. Não estou brincando. Vocês já devem ter reparado. A diferença de tempo para o carro da frente é de 3,4 segundos. Olha o gajo a fugir. Não é uma curva normal larga que eu consigo fazer. Acho que vamos perder esta posição também. Eu vou tentar defender esta posição, amiguinho. Eu vou tentar defender esta posição, mas vai ser muito difícil na vida já. E o gajo está na entrava, velho. Oh, não curva, velho. Vou tentar largar. Mais vale o TDRS, eu vou perder. Já sabia. Normal, Zé. Olha o público. Claro que o público vai ao público. Não tenho os pneus para fazer isso melhor. Não tenho os pneus para fazer isso melhor. Foi bom, Zé. Foi muito bom. Podia ter, podia ter, podia ter, podia ter cumprido bem pior. Felizmente. Felizmente aquela fuga. Bom, Zé, se criou velocidade aumentada, dificuldade aumentada, aqui está a dificuldade aumentada. Não vou mexer, vou continuar assim, vou me tentar concentrar e tirar o melhor partido do carro. Mas eu, no princípio, só me caguei em cena. Fiquei a mim nervoso, confundi-me todo, porque pensava que estava a mexer no ERS e estava a mexer no combustível. Mas, ok, pelo menos, cumprimos o nosso objetivo. Ficamos à frente do nosso plega de equipe e cumprimos o objetivo da equipe, não é mal. Mas se você não tiver um time forte para te apoiar, você não vai alugar nenhum. Quando se chega à posição privilegiada de ter tanto um piloto excelente quanto um carro incrível, é quando se vê resultados como os de hoje. Então, depois de uma corrida magnífica, nós podemos ver os pilotos se dirigindo para o pódio. Novamente, são as flechas prateadas que tomam o topo. Uma vitória merecida da Mercedes. Primeiro e segundo lugar, Zezocas. Graças. E nós ficámos cá para baixo, mano. Podia ter corrido um bocadinho melhor. Se eu não tivesse ido àquela saída, mas os pneus estavam a escorregar mesmo. Então, vamos rever a classificação dos pilotos. Esse resultado diminui a distância entre o líder do campeonato e o resto da tabela. Vamos falar sobre o melhor piloto do dia. Anthony Davidson, em quem você vota? Para mim, sem dúvida, foi o Lewis Hamilton. O multicampeão mundial pode ser a escolha a ordem do momento. Mas não dá para dizer que ele não merece esse título. Vamos falar dos construtores. A Mercedes chegou ao topo da tabela. Foi por causa de ter rodado. Se não tivesse rodado, ficávamos aí. Estávamos em lugar. Já nem me lembro. Era o oitavo. Se não tivéssemos rodado, tínhamos ficado bem aí. O problema foi virar. Fiquem ligados aqui para acompanhar. Exato que vão acontecer. Vão acontecer acidentes. Vão acontecer problemas com os pneus. Vão acontecer tudo. Isso faz parte mesmo do Fórmula 1. Mas vou deixar a dificuldade como vocês disseram. Aliás, não disseram. Eu é que escolhi. Vocês disseram foi para aumentar. Vou deixar a dificuldade assim. Pá, e vamos bombar. Vamos ver o que é o que é que são. Vai conseguir fazer. Zazakas, desse lado. Likes são maravilhosos. Um grande obrigado a todos. Pá, e vamos avançar para ver o que é que vai acontecer. Isso conseguimos cumprir. Acho que conseguimos cumprir. Ficávamos foi atrás do nosso colega da equipe. Foi um desempenho incrível. Achas? Aposto que você está satisfeito. Não estou, meu. Sinceramente, não estou. Você já tem experiência com o estilo rápido e agressivo do Devon. Alguma dica para os pilotos que ele passou hoje? Com o carro que ele pilota, acho que não me tenho muito a oferecer. É preciso ter tanta determinação quanto ele. Ando mais rápido. Bora, vamos dar esta. Reputação aumentada. A corrida de hoje não foi tão limpa assim, não é? Pois não. Ainda fiz ali duas ou três merdas. Nossa, parecia que eu estava com um imã para gente burra hoje. Para falar a verdade, eu não sei muito bem do que é que aconteceu. Obrigada a ser tempo. Vamos pôr a parte da cena, Zé. Às vezes faz parte. Aumentámos a reputação da equipa. Assim foi bom. E a nossa confiança. Bom, vamos ver o que é que aconteceu aqui. Pá, conseguimos terminar, ok. Não cumprimos a posição de chegada. Não cumprimos pódio, que é normal. A equipa também não pede. Tivemos punições. Ah, mas tivemos a volta mais rápida. Da equipa, claro. Ok, amiguinhos? Perdemos ali, como é lógico, não é? Estávamos a subir em termos de performance da equipa. Lembre-se de selecionar um piloto que você considera seu rival na tela de rivalidade na estação de trabalho. Chegar na frente do seu rival vale render respeito e um bom argumento na hora de renovar a volta. Bom, amiguinhos, isto vamos escolher para o próximo episódio. Temos o contratempo, o desafio de ultrapassagem e o próximo a seguir. Aí, é que o Ferrari, olha aqui. Ferrari de 1979, McLaren de 1976. Como já conduziu o McLaren, se calhar no próximo episódio vou fazer a Ferrari. Mas logo se vê o que é que eu vou fazer. O que é que temos aqui? Foi uma performance bem frustrante da sua... Ah pá, vai-te lixar, oh cara. Toda não vejo que eu rodei, velho. Você precisa melhorar o seu ritmo geral e o seu controle. Você é cuidadoso demais ou agressivo demais? Pô, realmente é verdade. E não parece conseguir achar o meio termo. Nisso tens razão. Oi, Rick. Temos que escolher alguns eventos exclusivos de que podemos participar a superabrica, se opções estão disponíveis, lá, 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 lá. O que é que é isto? Ok. Clare, você já tem alguma experiência com o estilo rápido e agressivo do Devin Butler? Ah, isso foi a tal cena. Transcrição da entrevista. O Weber diz, eu aconselharia a tentar manter a distância. Graças. Você está aqui, está rompendo todas as expectativas. Qual é o seu segredo? O meu segredo é a comunicação com o resto da equipa. E este é o outro gajo, não é? O Butler. Já. Está engraçado isto. É para um gajo também dar um bocado de ritmo aqui à história do jogo. Bom, vocês vão ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de arrebentar com este tozinho do like daquela forma fantástica. E vemos-nos por aí. Com vocês, é rico fazer-as. Até à próxima e fui! E agora vamos sim, há pouco e pouco evoluindo, cometendo erros, como é lógico, como o 2 rodámos. Acontece na Fórmula 1. Vamos tentar nos concentrar ao máximo e vamos ver o que é que o Rikzão consegue fazer. Até à próxima e fui. Não te esqueças de largar o likezão. Fui! Não te esqueça de largar o likezão.